Salve família! Recebi uma grande notícia que eu queria dividir com vocês. Eu recebi alta, estou indo para a minha casa. Gostaria muito de agradecer toda a equipe aqui do Barrador, principalmente os enfermeiros e auxiliares e técnicos. Muito, muito obrigado pelo carinho que eu fui tratado aqui. Muito obrigado a minha empresa maravilhosa que eu trabalho, por ter dado toda a assistência, me ligaram e tudo mais. Minha equipe, a minha equipe que ficou na minha casa ajudando a não parar. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado a minha mulher Tati, que não me abandonou nenhum segundo. E falar para vocês que está tudo bem. Agora é só a vida nova que segue. Vai vir o novo paizão, novas comidas. Muito obrigado pelo carinho de você, que ficou em casa e torcendo por mim. Estou indo para a minha casa. Obrigado.